Amigos, aprendendo com a Palavra de Deus, nós nunca vamos errar. O apóstolo Paulo falou assim aos Romanos 11, Carta aos Romanos 11, 13, Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Nós estamos esquecendo de uma coisa, nós temos um ministério, talvez você seja só patrocinador, intercessor, você seja um obreiro da igreja, um porteiro, um que ajuda as pessoas a se sentarem, tomar conta do culto, você é um segurança da igreja, eu não sei o que você é, você é um preparador de mensagem, uma pessoa que visita hospitais, casas, você tem um ministério, você tem que fazer tudo para o seu ministério ser glorificado. Paulo disse, eu glorificaria o meu ministério. Meu irmãozinho, o seu ministério é muito especial, não entra em pecado, não deixa a tristeza entrar no coração, glorifica a Deus nesse ministério e ele será glorificado. Veja o testemunho dessa pessoa e eu já volto. Ela anda de cabelo e roda. Aí a gente veio hoje, né? E aí ela veio de morrer também, deixou a morrer para o meu irmão. E para cá ela veio segurar aqui. Como é que a senhora veio segurando ela? Segura ela aqui igualzinho. Ela não aguentava, descalpela o chão. Ela não aguentava? Não aguentava. Agora, para um pouquinho. Ela é de uma banda toda. Solta ela e está andando sozinha agora. Ande sozinha agora. Ande em nome de Jesus. Eu voltei agora para orar com você. Meu pai, eu quero que o meu ministério seja glorificado diante de ti com a operação que vai suceder na vida dessa pessoa que está orando comigo agora e que está num problema muito grande. Pois, pai, agora maior é o teu poder em mim. Eu amarro todo o mal nessa vida. Eu mando que saia, que vá embora. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te dê um bom dia. Glorifica o seu ministério, hein? Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho